Oi gente, tudo bem? Estou aqui com uma chuvinha maravilhosa aqui, vou replantar essa orquídea aqui, da minha vizinha, que ela está aqui, fibra de coco, é uma falenopsis, não sei que cor que ela é, ela está na fibra de coco, vamos ver o que vai ter aqui por baixo, estou vendo que está bem úmido, né? E ela está também com o cake aqui, e ela falou comigo que eu poderia estar tirando esse cake para mim, então eu vou fazer o seguinte primeiro, eu vou contar aqui, um, dois, três, quatro, e vou cortar aqui em cima aqui, e vou tirar esse cake aqui para mim, só que eu vou tirar assim, eu não vou rodar o cake para tirar não, pera aí, vou tirar isso primeiro, Vou tirar esses araminhos aqui primeiro, vou mostrar para vocês Está uma chuvinha maravilhosa, as orquídeas agradecem, né? Pegar um pouquinho de chuva não faz mal não, né? Então vou estar tirando o cake aqui primeiro, gente, para não estar estragando a orquídea Aqui, ó, vou cortar aqui no transversal, está vendo? Aqui, ó, deixei isso aqui, ó Cortei no transversal, deixei isso aqui, quem sabe, de repente, venha uma aqui, ó Aqui está meio gordinho, pode ser que venha uma haste floral aqui Depois eu passo uma canelinha aqui, e cortei esse cake assim, ó Ó, e agora eu vou tirar essa outra parte aqui Não vou rodar ele, que às vezes eu vejo que as pessoas rodam e tiram, não Vou deixar ele desse jeito, vou plantar ele desse jeito aqui, que ele está Então vou deixar ele reservado aqui, vou estar plantando ele nesse vaso aqui, que inclusive Eu já furei uns buraquinhos e já coloquei brita Então vou deixar ele reservado aqui E essa da minha vizinha, eu vou passar para esse vaso aqui Eu coloquei brita e já, inclusive, fiz uns buraquinhos Essa faquinha minha aqui, gente, ela é ótima para fazer buraquinhos Ela tem essa corvinha aqui, ó, eu vou fazendo assim, ó, sai o buraquinho direitinho Então já está aqui, ó, vou plantar nesse vaso maior Então vou estar tirando aqui primeiro, vamos ver o que vai ter aqui Tirar aqui, com muito cuidado Está até molhado Esse zarando aqui também, no meio aqui, né? Quebra um galho Tirar esse zarando aqui Ah, tá O zarando estava agarrado na beirada aqui, então estava Estava falhando Aqui, ó, tirei Olha como que ela está A raiz dela está até verde A raiz dela não está feia, não Tem algumas secas só Nossa, é muita fibra de coco, gente Tudo úmido Úmido demais Não ia demorar muito, ela ia morrer Porque está úmido demais aqui, ó Fibra de coco, gente Demais da conta Não gosto disso Ó, vou tirar essa parte seca aqui É que já não vai valer mais nada mesmo Ó, aqui Não sei o que é isso aqui que eles colocaram na raiz dela aqui, ó Fica parecendo até isopor É isopor, não Fica parecendo até uma Aquela espuma Raiz dela até que ruim não está, não Tem fibra de coco demais, não Nem casca de pino não tem Só fibra de coco Ó Então agora vai sentir melhor, né Para acabar abafado Tirar essa seca aqui, ó Não vai nada Isso aqui também vai sair fora Ó Então está assim, ó Gente Mais um Está agarrado na raiz aqui E para bem limpinha Ó Então agora Está bonitinha, né Raiz Está ruim, não Está vendo Já tirei Isso aqui deixar Inclusive ela está até com folhinha nova aqui, ó Agora essa folhinha vai até desenvolver Então está aí, gente, ó Né Tirei o meu cake lá Que ela me deu para mim E vou estar Prontando Nesse vaso ali Já está limpinha Então vamos lá O vaso já está com brita aqui no fundo E aqui eu tenho a minha misturinha aqui, ó Minha misturinha tem Isopor Tem uns tronquinhos de árvore Tem carvão Tem carvão, né Tem pedaço E tem isso aqui Que é da casca da banana Que eu estou gostando muito de colocar Está desfiado Eu coloco em cima Né Tem gente que coloca esfagno Eu estou colocando isso aqui Aí vem as rolinhas aqui em casa E cata Essas casquinhas Tudo aqui E leva para fazer ninho Mas não tem importância não Eu acho até bom Eu gosto de ver Os bichinhos fazendo um ninho desse Aqui, ó Então vou posicionar ela aqui Esse buraquinho aqui É até bom que elas, né Pode sair por esse buraquinho aqui Já vou até dar uma ajudinha aqui Eu vou posicionar aqui Depois eu volto para mostrar para vocês Aqui, pessoal É Até firmei ela aqui com o palito aqui Estou gostando muito dessas ideias De firmar com o palito Né E já dei até uma ajudinha Para algumas raízes aqui Enfiei aqui nesses buraquinhos E agora vou estar Acabando de enxovar Com Com essa mistura minha aqui Carvão Deu um probleminha, gente Na hora que eu estava gravando Deu um probleminha Mas aqui, ó Continuando aqui Aqui, ó Já até acabei de preencher, né Coloquei aquelas Fibrinhas de Da casca da bananeira Tá, né Desfiado Fica parecendo um esfagno Mas não é não Aí tá aqui, ó Essa folhinha nova Se Deus quiser vai desenvolver Tá aqui aquela Acho que eu não cortei ela toda, né Espero que aqui Saia alguma Acho floral Deve sair por aqui Então ficou desse jeito E o cake que eu tirei Coloquei também Aqui Coloquei ele aqui Bem Acima Prendi ele aqui Com um palitinho Aqui pra ele ficar Bem firmezinho Ele tá firme Tá Posicionei ele aqui, ó Tá Tampei ele com muito cuidado, né Não enterrei ele demais Pus ele bem acima Depois, quando brotar Eu vou mostrar pra vocês Olha como que ele tá bonitinho, gente Tá muito lindinho, né Quando tiver brotando Eu vou até marcar a data aqui Que eu replantei ele Mas eu não vou estar postando Esse vídeo Hoje não Mas É que hoje é dia 18 de setembro Eu vou postar mais pra frente Mas eu já vou marcar a data aqui Que eu replantei Pra depois a gente ver o resultado Né E esse aqui eu vou devolver Pra minha vizinha Aquela outra orquídea Que eu recuperei dela Tá lá Linda, maravilhosa Só não deu flor ainda Não sei que cor que é essa Pra Leonopes, né Mas aí ela me deu essa Tomara que seja Uma cor que eu não tenho ainda Mas aí ficou desse jeito aqui, ó Tá vendo? Esses vasinhos Fiz os buraquinhos, né Igual eu mostrei pra vocês E essa ideia de firmar Com palitinho é muito boa As orquídeas ficam bem firminhas Então é isso aí Que eu tinha pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado